Música Pikachu, volta mais atrás com o Franquinho, Kalil, tenta o passe, errou, aí deu de frente pro Bruno, pra fora! Gente, jogador da equipe, ele tá batendo, Kalil, tenta mandar pra frente, já cortou ali o João Vitor, e o Wenzel vai bater, mas né, defendeu, já chega rasgando ali o Kalil, a bola subiu, bom passe pra frente, cortou bem o Wenzel, cortou bem ali o Wenzel, bom passe por dentro o João Vitor, abriu com o Bruno, vai bater cruzado! Uuuuh, ela passa assustando ali o Mané, deu o pivôzão da equipe de Sorocaba, pro Bruno, topo e Cachu, briga de novo, sobrou com o Wenzel, vai finalizando esquerda, Mané, sobrou, bateu pra fora! Vi, atravessou de ela a ala, Portuga, já dominou, tá marcado pelo Faria, já limpou pra perto direito, uma bomba, Mané de novo, defendeu o Mané, mas rebateu, a bola sobrou no Portuga, Cachu, olha pra frente, balança de novo, o número 10 do Tabaté, o ombro, já arrastou, uma bomba nas mãos do Cauã, um jogador, a cabeça é tiro de canto, pra Magnus, uma bomba! Calil, pisa na bola, olha pra frente, tem aberto aqui na esquerda o Pablo, vai bater de longe, Cauã! Segundos pra terminar o primeiro período, que bolou pro Nunes, defende pro Mané, bateu, tira Mané, vem o Marcos Vinícius, bateu a bola, tira de novo ali o PC! Perde uma grande chance, pisou mais atrás pro Wenzel, vai bater de frente, a bola explodiu no Calil, sobrou de novo com o Marco, bateu com a desviada! Bola quase, quase matou ali o Mané, pisa na bola, atravessa a bola de ela a ala, a bola chegou ali no Marcos, Marcos no Bruno, balançou o Bruno, jogadaça, bateu o Mané! Salvo! Calil, Faria, já quebrou linha no primeiro passe, Franquinho pro Faria, tá de frente, bateu o Cauã, defende! Direita com o Calil, atravessa de ela a ala, Faria, bolão pro fundo, pro Pablo, pra fazer, na cara do gol! Gol! Calil, Pikachu, tem aberto aqui na direita, aqui na direita, tentou bater pra dentro da área, bola vai nas mãos do Cauã, tá sem! Passa pro Frulo, o Enzo brigou, vai tentar bater, bateu no Calil, Barcos Vinícius, pra fora! Tem aberto aqui na direita o Calil, Pablo, domina, volta de novo, o Pikachu vai rodando bola, vai bater de longe pra fora! Emerson, ele meta pro Cauã, tentou o passe, vai brigar por ela, Franquinho na cara do gol, trava o Bruno! Colo, jogou, o Calil bateu, Cauã, defendeu! E jogou pra cima o... Faria, volta mais atrás com o Pikachu, abre aqui na direita com o Calil. Tenta o passe no fundo, a bola já entrou de novo, tentou o passe por dentro, Faria! Manela, raça pro meio, abre de ala, ala com o Nunes, tentou, passou mais atrás com o Davi, a equipe do Itaubaté mantém fechadinho. Passe por dentro pro Nunes, na cara do gol, Mané, salvou! E soltou de calcanhar, já vai girar a defesa todinha. Pikachu, tenta o passe pro fundo, chegou no Franquinho, mandou pra dentro da área, Faria! Passe por dentro pro Nunes, Mané, tá sem goleiro! Nunes, a vantagem tá aqui no lado esquerdo, o Pikachu tá correndo atrás, já chegou no Enzo, passe por dentro pro Marcos, vai tentar bater, vai tirar dali o Pablo! Na esquerda, já dominou o Marcos, a vantagem aqui na primeira linha com o Nunes e o Marcos. Abre na direita, Portuga, já tá correndo atrás, defende o Itaubaté, tá errado, bateu o Mané, defendeu! E vai pressionando. Portuga, Nunes, entra ali na direita com o Portuga, passe por dentro pro João, bateu na trave! Faria com o Portuga. Portuga, Nunes, tapa de primeira pro Marcos, passe pro fundo pro Enzo, pro João, cortou, bateu no Enzo pra fora! Bateu o ombro numa aula de goleiro, em Enzo pra fora! Bateu o ombro numa aula de goleiro, em Enzo pra fora!